O Estado concorda com o criminalismo de difamação com o processo jornalista Nignar no produto jornalístico. O Estado concorda com o criminalismo de difamação com o processo jornalista Nignar no produto jornalístico. O Estado concorda com o criminalismo de difamação. 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 de informação, de atendimento. Intencional, está lá intencional. Ela é uma dama jornalista, não, antes, para que querem, há a lei de investigação, lá já veio para a lei de investigação, e a raiz é o que, em geral, há a lei de investigação, que é a lei de investigação. Isso é um grande, grande, grande. Nós temos um grande, 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 parceiro. É um dia de criminalizar e famosa. Isso é um diálogo em um período antes de lição, como o que diz agora, depois de arragar a lei de banco da bala, mudando a crime em lista de mídia nacionalista, sendo um produto jornalístico. Nós recebemos no observação pessoal do Timor-Leste. Agora, o problema do liberdade da imprensa, Também disse a liberdade de prensa mundial já tudo. Demorou este nem a liberdade de prensa, dia que lhe o estúdio estadístico, no tour e o número seno o resenjido.